Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou responder à tag do Closet Confidential. Se vocês não sabem o que é, vão perceber dentro de momentos. E enquanto responder esta tag, vou estar a trocar o meu armário de inverno para o meu armário de verão. Então, eu sou viciada em ver vídeos com montes de timelapses onde as pessoas pegam no armário de inverno e depois transformam no de verão. Ou seja, tiram a roupa de verão do storage ou do sítio onde a têm guardada e metem no armário para começar a usar. O bom tempo chegou agora, portanto eu acho que é a altura perfeita para o fazer. Antes deste vídeo eu já peguei naquelas camisolonas maiores de lã ou muito quentes e pulas dentro de uma caixa destas de plástico e também as arrumei. Mas agora vamos fazer a parte mais divertida, que é pegar nesta caixa que está cheia da minha roupa de verão do ano passado e de anos anteriores e vou escolher o que é que eu ainda gosto, o que é que ainda me serve, o que é que ainda está em bom estado e vou fazer dois montes. O para guardar, para ficar e para usar ou o para doar, vender ou passar só para outra pessoa porque eu não gosto, já não me serve, já não está em bom estado. Portanto, é um sistema bastante simples. Eu queria fazer um vídeo de facto a fazer esta limpeza mas eu achei que só timelapses não ia ficar assim muito interessante. Portanto, peguei numa tag assim mais relativa à moda que é o Closet Confidential onde há várias perguntas sobre peças específicas do meu armário e eu vou responder e assim vocês também conseguem perceber melhor o que é que é o meu armário, o que é que eu gosto de usar e acho que vai ser um vídeo divertido. Vou começar aqui a escolher a roupa de inverno verão, a roupa de verão e vamos responder à tag. A primeira pergunta é qual é que é o item mais antigo do meu armário? Então, eu selecionei dois eu fiz um bocadinho bobatota o item mais antigo no meu armário em termos de velhice do item em si é, provavelmente, eu não tenho a certeza mas este vestido da minha mãe ele é preto, tem uns golfinhos e ela o usou na sua lua de mel que foi no ano de 2000. Portanto, o vestido já tem pelo menos 21 anos. Eu também uso muito a roupa tanto do meu pai como da minha mãe portanto, eu tenho algumas peças assim antigas mas, se até que se referir à peça mais antiga do meu armário que eu tenha comprado e que eu tenha há mais tempo as minhas amigas vão delirar agora é esta camisola que grita Carolina do 6º ano completamente eu usava, sei lá, todas as semanas esta era tipo a minha camisola preferida ela é da Bershka, acho que é sim, ela é da Bershka e tem assim uma coisa e depois tem os ombros à mostra e tem uma manga eu achava isto tipo uau, sou top model, não sei mas, pronto, estas são as peças mais antigas do meu armário. A próxima pergunta é qual é que é o item mais recente do meu armário e eu tive que pensar um bocadinho porque este ano eu ainda nem sequer comprei a roupa os itens mais recentes que eu tenho foram-me dados no Natal mas, eu acho que o item mais recente de todos é esta camisa da Tifosi ela tem pintinhas pretas e depois também tem assim umas marchas cor-de-rosa ela é super gira eu troquei-a porque ofereceram uma coisa já não lembro o que é que era da Tifosi que eu não gostei e eu fui lá trocar e como fui lá já só no início de Janeiro porque troquei depois do Natal eu acho que este é o item mais recente de todos depois, a próxima pergunta é qual é que é o item mais barato do meu armário e que eu uso muito então, este item eu acho que eu não tenho a certeza se é o mais barato porque eu não lembro todos os preços do meu armário mas, eu acho que é pelo menos um dos mais baratos ele é esta camisola dos pinguins que, epá é uma camisola super simples eu comprei a Napoleon Bear custou tipo 3€ ou alguma coisa assim e ela aí abordou e tem pinguins e eu adorei esta camisola a partir do momento em que a vi ainda a uso bastante eu já a comprei para aí há sei lá, 2 anos quando eu ainda comprava fast fashion e ia às lojas e nos saldos ficava maluca mas, sim eu acho que este é o item ou pelo menos um dos itens mais baratos sem ser tipo cuecas e meias que eu uso todos os dias e por norma são todos baratos mas, é capaz de ser um dos itens mais baratos e que eu uso bastante se o armário estiver diferente é porque eu tive que ir buscar este item ao armário porque eu não sou assim tão boa na preparação e esqueci-me dele mas, a pergunta é qual é que é o item mais caro é assim eu não tenho a certeza porque, mais uma vez eu não me lembro dos preços de todos das peças mas, assim pela lógica eu acho que é este blusão de ganga da ladies ele era do meu pai e ele já não usa portanto, eu fiquei com ele e ele foi comprado há bastante tempo e, nessa altura a ladies era ainda mais cara do que é agora ela ainda é bastante cara mas, na altura, era muito mais e eu uso bastante gosto bastante dele e, sem ser as minhas sapatilhas este casaco deve ser o item mais caro do meu armário depois, a próxima pergunta é qual é que foi o maior achado do meu armário e, esta eu vou ter que responder sem dúvida alguma estas minhas sapatilhas não liguem elas estão todas sujas porque, pronto elas são brancas e sapatilhas brancas é difícil de manter mas, se são estas sapatilhas elas são da Adidas não faço a mínima ideia de qual é que é o modelo mas, eu lembro-me que eu estava de olho nelas na Sportino durante meses e elas custavam 120€ e eu contivo-me muito porque dar 120€ para umas sapatilhas é um bocadinho caro para não dizer muito caro portanto, eu não as comprei quando elas estavam assim mas, depois, só havia um número na loja e elas passaram para a Sportino Outlet e eu fui lá um belo dia e elas estavam a 60€ portanto, eu comprei umas sapatilhas da Adidas que normalmente custam 120€ por 60€ sem dúvida o maior achado do meu armário foram estas sapatilhas e também foi uma das melhores compras da minha vida porque eu uso-as quase todos os dias quando não as usei estas uso as minhas vans pretas que também foram uma boa compra mas custaram um bocadinho mais e não foram um grande achado porque comprei ao preço normal mas, sim a minha resposta é estas sapatilhas da Adidas depois, a 6ª pergunta desta tag eu não tenho resposta porque a pergunta é qual é que foi a tua maior perda de dinheiro? e eu, quando gasto efetivamente algum dinheiro na roupa em peças que eu sei que vou usar definitivamente portanto, eu orgulho de dizer que nunca houve aquela peça caríssima que eu comprei e acabei por não usar ou por encomendei e depois não gostei quando eu encomendo e não gosto eu consigo sempre vender ou trocar ou fazer alguma coisa portanto, acho que esta pergunta vai ficar sem resposta depois a próxima pergunta é quais é que são os teus 3 favoritos do momento? e eu acho que os meus 3 favoritos pelo menos agora por causa da quarentena são um bocadinho diferentes do que seriam se eu estivesse na escola mas os meus 3 favoritos do momento são primeiro estas calças de fado de treino que têm sido o meu uniforme todos os dias elas são ótimas 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 eu só tenho pena que elas tenham pelo por dentro porque no inverno isto era ótimo mas agora com o verão acho que vão ficar um bocado quentes portanto, vou trocar para calções mas até agora estas têm sido o meu uniforme diário depois o segundo item vai ser estes chinelos que eu vos vou mostrar agora que eu também esqueci de preparar mas onde é que elas estão? estão aí o terceiro item são estes chinelos que eu adoro eu não sei eu perco a noção do tempo com isto das quarentenas e do covid e tudo eu já não sei onde é que nós estamos mas eu acho que os comprei em 2019 e eu uso-os praticamente todos os dias eu já tenho vergonha de dizer isto mas às vezes para andar em casa eu estou de meias e uso isto com meias não me julguem é confortável é fácil de calçar e são de muito boa qualidade elas são de uma marca portuguesa até chama-se Indigo Bay acho eu que é assim e recomendo bastante se alguma vez virar alguma coisa desta marca à venda porque eu tenho este e tenho uns chinelos de praia e são todos bastante bons arrumar outra vez ok este vídeo é uma lição que eu devia preparar melhor para os vídeos porque o terceiro item o meu favorito do momento é esta mala e eu tive que ir buscar o carro porque estava no carro mas já encontrei é esta mala que ela era da minha mãe ela tem assim um pormenor tipo corda ela é tricotada eu vou vos mostrar ela é tipo assim ok ela é assim tipo corda tricotada é muito gira dá para levar tudo aqui dentro eu até podia fazer um what's in my bag pronto não vou mostrar agora porque se calhar farei este vídeo se quiserem este vídeo deixem nos comentários mas o terceiro item favorito do momento é a minha mala depois a próxima pergunta é qual é que é o item mais colorido do teu armário e eu também tive que levar esta porquê? então é assim vocês veem que olhem por exemplo por este monte de roupa que aqui está vocês veem que eu tenho algumas peças com cores mas eu por colorido entendo que é uma peça só com várias cores e eu isso não tenho muito portanto para este item eu escolhi a minha máscara dos arco-íris porque eu acho que é a coisa mais colorida que eu tenho e eu queria mostrá-la não vai focar ok não interessa mas é a minha máscara dos arco-íris eu comprei a do continente se quiserem saber há vários padrões ela é de criança sim eu tenho a cara pequena as minhas orelhas são minúsculas e eu prefiro usar a máscara de criança porque fica mais justinha mas é isso a próxima pergunta é qual é que é o meu item oferecido favorito ou seja um artigo do meu armário que me ofereceram e que é o dos meus favoritos e eu sem dúvida vou ter que escolher estas calças pretas que foi o Gabriel que me ofereceu elas são assim elas são tipo umas calças normais eu não sei se vocês vão perceber eu acho que vocês não vão perceber nada assim mas pronto elas são umas calças normais mas depois tem aqui uma coiseta assim que ata e cruza e elas ai como é que eu vou mostrar isto mas elas são super super giras eu adoro-as para o verão são assim as minhas calças preferidas são para lá de confortáveis porque é só um tecido levezinho dá para a praia dá para sair dá para tudo adoro-as mesmo e eu acho que também me ficam muito bem porque eu sou super alta e elas também são bastante compridas portanto eu acho que foram um presente ótimo por último a pergunta da tag é qual é que é o item mais confortável do teu armário e para além das calças pretas da Nike que eu adoro podia vir ver nelas parecem uma nuvem eu também tenho que dizer este casaco que eu acho que toda a gente tem um casaco destes mesmo que seja para andar por casa eu até acho que o comprei no Lidl foi assim uma coisa ele é assim cheio de pelinho branco por dentro e por fora tem pelinho é ótimo é confortável eu adoro andar com ele se eu pudesse vestir-o todos os dias agora vem aí o verão e já não dá muito bem para usar porque pronto senão eu vou ter calor mas ele é super 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 confortável pronto caixa vazia agora o que eu vou fazer é ah isto faz eco se eu falar aqui para dentro olá pronto o que eu vou fazer agora é pegar na roupa que eu ainda tenho no armário que é mais de inverno por exemplo camisolas mais grossas casacos mais grossos calças com pelo e vou pôr aqui e também vou guardar e como eu faço um esforço ao máximo por só manter no meu armário as peças que eu realmente gosto e realmente uso eu nunca tenho assim muita coisa para descartar ou tirar por exemplo vou vos mostrar eu tenho aqui ao meu lado o pile ou o monte de ficar porque eu vou usar e é ai Jesus isto basicamente isto é tudo que eu uso no verão está aqui o meu vestido do baile do ano-ano mas vamos ignorar essa parte portanto esta é a roupa toda que eu uso no verão e do ano passado para este ano as peças que eu já não me identifico muito já não gosto acho que não vou usar são apenas estas portanto esta roupa ou vou pôr à venda no Depop ou se vir que não está em bom estado de ser vendida vou apenas doá-la portanto foi esta a tag do Closet Confidential eu espero que tenham gostado se tiveram um canal no Youtube ou até no Instagram façam-a também que eu sou muito custoca e gosto de ver os armários de toda a gente espero que este vídeo vos tenha dado inspiração para se ainda não o fizeram trocarem o vosso armário guardarem as peças de inverno tirarem as camisolas as saias os vestidos tudo cá para fora para o armário e foi isto espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha sido divertido ou que vos tenha dado inspiração para fazerem todas estas mudanças e vemo-nos no próximo vídeo beijinhos e vemo-nos no próximo vídeo